É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse briefing. Basicamente, a visita da senhora presidente da República Suécia e a Finlândia responde a um convite que foi feito pela senhora presidente pelo primeiro-ministro sueco Löfgren. Ele esteve aqui na aposta da senhora presidente no dia 1º de janeiro e fez um convite para que ela fosse à Suécia. E aí eu preciso explicar que o governo sueco ficou muito contente com as negociações que culminaram na assinatura do acordo para a compra dos aviões Gripen pelo Brasil. As caças militares Gripen e, com base nessa decisão nossa, querem muito, e esse é um desejo reciprocado por nós, construir sobre esse acordo dos Gripen uma cooperação muito mais ampla na área comercial, tecnológica, científica e também, inclusive, na parte educacional. Então, responde a um desejo muito forte da Suécia de aproximação, um desejo que também é partilhado por nós, porque esse projeto é extremamente importante para o Brasil. Além do mais, temos oportunidades importantes de cooperação na área comercial. Não sei se os senhores sabem, mas há mais de 200 companhias suecas operando no Brasil, empreendendo algo como 70 mil pessoas. E, naturalmente, há um amplo potencial de cooperação na área de energias renováveis. Então, um caso clássico é o etanol. A Suécia já coopera conosco no etanol a partir do açúcar há muitos anos. É um tema que é muito importante na relação bilateral e que, basicamente, só a Suécia hoje, na Europa, se interessa pelo etanol a partir do açúcar. Então, o que nós queremos fazer com eles e também com os finlandeses é partir de uma cooperação inovadora na área do etanol celulógico, que é um etanol que seria produzido a partir de dejetos de madeira, restos de plantas, etc. E que, enfim, é um etanol que não tem, digamos, a dificuldade que muitas vezes é utilizado, o argumento muitas vezes é utilizado contra ele, que ele redunda na redução de produção de comida, de alimentos. Então, é uma área extremamente professora. Temos também, além desses temas de cooperação de defesa, comércio, educação, uma visita que a presidente vai fazer às instalações da SAB em Linköping, onde ela vai conhecer pessoalmente as instalações, onde os primeiros gripe serão produzidos. E é preciso que se diga que os primeiros, um grupo grande de engenheiros brasileiros está chegando exatamente nessa semana à Suécia, enviados pelo Ministério da Defesa para começar o processo de instalação dessa comunidade lá, para a corporação de transferência de tecnologia, etc. Então, é uma visita muito positiva, uma situação em que há muitos campos de cooperação onde há interesses coincidentes. Em seguida, a presidente irá também à Finlândia, onde naturalmente há menos, é uma relação menos consolidada do que com a Suécia, mas ainda assim há um potencial muito grande. Potencial na área de educação, onde a Finlândia é um país que tem um dos melhores índices de educação, melhores sistemas de educação do mundo, sobretudo na educação primária. Então, estamos dando aí maneiras de cooperar com a Finlândia para trazer experiências eritórias para o Brasil. Já há um grupo de estudantes brasileiros lá pelo Ciência Sem Fronteiras, assim como na Suécia, um contingente de cerca de 190, acho que é na Suécia nesse momento. Já passaram mais de 600 pela Suécia e nesse momento tem um grupo menor. Na Suécia, na Finlândia, temos 30 no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, muito importante, que deve ser listado pela presidente. Além da área educacional, nós temos o mesmo interesse de cooperação na área do Bios e Energias, quer dizer, o etanol celuloso. Também é uma área em que a Finlândia é bastante avançada. Eles têm uma indústria enorme, madeireira, e têm todo o interesse de utilizar esses restos de madeira para produzir etanol. E, finalmente, na área de redes elétricas inteligentes, como se diz, também é um país muito avançado e isso também é algo que pode ser muito positivo para o Brasil, uma cooperação nessa área, porque as redes elétricas inteligentes economizam muita energia. são, digamos, a onda do futuro. Então, nós temos aí, em ambos os países, ela se avistará com o presidente, no caso da Finlândia, presidente e primeiro-ministro, no caso da Suécia, com o rei e com o primeiro-ministro. E é uma visita oficial. E temos aí uma programação bastante densa, tanto no dia 19 quanto no dia 20. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto